Sabia que agora dá pra ouvir os lançamentos lá no Spotify? Link na descrição! Por ser estrangeira eu era machucada Eu nunca mais serei rebaixada Meu dinheiro é forte E por muitas vezes escapei da morte Achei meu lugar com a revolução O império sofrerá na minha mão Arma imperial Eu só vou puxar o gatilho Meu disparo é fatal Tenha medo do perigo Eu sempre protegerei meus amigos Junto com a Night Raid, emparei a capitão Ninguém irá se esconder do meu tiro letal E a explosão é a última coisa que eles verão É um salvo da Pampik Inimigos vão cair Minha mira perfeita nunca irá errar E dos meus disparos ninguém vai escapar Atilheira sem igual Vou salvar a capital E um dia todos poderão sorrir E a discriminação não vai mais existir E os meus amigos E minha vida não importa o risco Eu nunca tive medo de morrer Mas morro de medo de alguém perder Quando penso nisso Minha raiva se excede Prometo que nisso não irei falhar Serio, saiba que eu vou te matar E pelo Tatsumi, eu sinto algo mais Ele também assume, mas é tarde demais Prometa que não me esquecerás jamais Vou embora sabendo que tudo mudou Eu posso estar morrendo Mas bem eu estou Com minha ajuda o mundo se libertou No salvo da Pampik Inimigos vão cair Minha mira perfeita nunca irá errar E dos meus disparos ninguém vai escapar Atilheira sem igual Vou salvar a capital E um dia todos poderão sorrir E a discriminação não vai mais existir E aondeuxe? É a bebida Vem cá na beach Na onda mix MÚSICA